Mesmo que outros homens eu ame, outros nomes eu chame, outros batos me abracem, outras ferras me abracem, mesmo assim o teu nome, tá gravado num jeito, dos meus lados, tudo pego, é impossível ficar, que dentro de todo pra lá dá, minha boca que grita, o teu nome voar, dá pra você só, um amor vulcão, um amor tragão, um amor atente, um amor atente, um amor fingido, um amor atente, é um amor pra ser, é um amor vulcão, um amor tragão, um amor atente, um amor latente, um amor fingido, um amor fortes, é um amor pra sempre, O que foi o seu?